E aí galera, estamos começando mais um vídeo hoje, nosso canal Só Resenha e Desafios Hoje é um desafio, a gente viu um vídeo aí, um canal aí no Youtube que fizeram uma pirâmide com copos descartáveis Com 550... 565, foi o canal do Enaldinha Então a nossa meta hoje aqui é superar o Enaldinho, pra poder mostrar pra vocês que a gente quer trazer desafios muito bons pra vocês Vamos fazer uma pirâmide com 600 copos, tá aqui ó Cada um de 100, é isso aí, a gente vai começar hein Vamos lá E aí como que vai ser a nossa estratégia aqui? Do jeito que a gente treinou Vou fazer assim ó Vou fazer uma... várias camadas assim E aí a gente vai colocando em cima, entendeu? Mais ou menos assim ó Montou aqui Aí depois vem esse em cima Tranquilo Mas vamos fazer primeiro uma... Uma reta aí De 3 tá bom ou mais de 3? Então vai ser bem mais né São 600 copos descartáveis É muita coisa É nóis que eróis Claro que a gente gosta do Enaldinho né Mas nós vamos mostrar pra vocês que eles estão sem nada hein Olha só E aí tá, né? Isso é do quê? A partir de hoje mesmo, pessoal, esse vídeo aqui vai estar disponível também lá em nossa fanpage no Facebook e leva o nome do nosso canal, Só Resenha e Desafios. Então vocês podem conferir lá, curtir lá e compartilhar com os amigos. Vou fazer mais uma chamada aí. Eu quero ver depois que tiver em cima, isso aí é o desafio. Deixa eu ver como é que você está fazendo para fazer igual. Será que dá assim? E daí a gente vai colocar mais. Você não acha melhor fazer assim não? Acho que é assim pegar mais cofes. Você acha? É que estou pegando dois. Então vamos lá. Tomara que equilíbrio, né? Equilíbrio? Eu peço em cima depois ainda. E para esse vídeo aqui, nós vamos querer muitas curtidas. Eu desafio vocês aí a dar pelo menos... Não me dá like, né? Não me dá like não. Muitos, muitos likes. Pelo menos uns 200 likes. É o nosso desafio. No mínimo. Nosso canal está começando agora. Então vou ser humilde. Mas se o que interessa. Ser 200 mil, tudo bem. Tá pronto. Tchau. 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau